I'm a glum one, it's explainable, I met someone unattainable, Life's a bore, the world is my oyster no more. Subarte Já é uma galeria de arte virtual e o foco são artistas plásticos contemporâneos e latino-americanos. É um site, mas está em uma estrutura de blog, mas qualquer pessoa pode acessar de qualquer parte do mundo e o objetivo é divulgar a obra de arte desses artistas. Realmente existe uma restrição no mercado, não é porque não, existem lugares nem pessoas afim de fazer e muito menos artistas, que existem muitos. Mas sempre é difícil divulgar e às vezes faz falta para o artista alguém que tome o partido de falar do trabalho dele, porque todo artista quer ser homenageado, todo mundo quer, o artista quer que outra pessoa veja e interprete a obra dele, não que ela tenha uma interpretação única. Então, baseada nessa restrição, eu considerei interessante fazer o trabalho da galeria virtual, exatamente para ampliar, além do que tem dois idiomas, existe uma conexão entre os artistas do Brasil e dos outros países latinos. Eu estudei na Argentina, em Buenos Aires, fiz um curso de uma pós-graduação em crítica e o nosso trabalho de fim de curso era um trabalho de abrir um blog que a gente pudesse criar um evento e divulgar o evento, porque o curso também, além de crítica, era de difusão na mídia. E então eu decidi fazer esse trabalho da galeria de arte virtual, percebendo a carência de lugares para os artistas novos fazerem suas exposições sem nenhum custo. E também por ser artista, eu achei muito interessante vincular esse meu lado, porque eu conheço como que é o outro lado da moeda, e poder fazer o trabalho com eles mais voltado para a crítica, ou seja, divulgação da obra, aliada a um texto crítico, uma forma de complementar e engrandecer o trabalho dos artistas. A minha linha, desde muito antes da UNB e tudo, sempre foi um trabalho bastante manual, com recorte e colagem. Então é o que eu faço, é o que eu domino, é o que eu com propriedade faço melhor. Enfim, e essa é a minha linha, e eu tento trabalhar às vezes um pouco mais no lado poético, que é o trabalho pessoal, assim, do artista, mas emocional e tudo, e o outro lado, que é o lado de pesquisa. Realizei seis exposições entre artistas do Brasil, da Colômbia e da Argentina, de diferentes lugares. Tem aí ainda uma listinha aí para entrar apreciando, mas não só essas seis exposições individuais. A cada tanto de tempo eu faço uma coletiva para voltar a colocar os mesmos que já passaram, para sempre ter uma circulação. E a forma de comprar, no site tem o link Quero Comprar. Por enquanto é o trabalho com o Aster Union, que é uma forma interessante de quem não tem conta corrente, ou se uma pessoa de outro país tiver interesse, e essa questão ser mais acessível. Mas eu tenho interesse de futuramente, já estou pesquisando, colocar uma forma mais prática de compra com cartão de crédito, cartões de débito e boleto, e também porque as pessoas têm mais confiança dessa forma. www.subarte.com E tem todo o histórico do que o artista precisa enviar para participar da galeria. É muito fácil e eu estou esperando você. E o que é bom que ele faz?